Com um abraço, com um beijo, com um beijo, com uma lágrima, perdi, e nunca mais te esqueci. Com um abraço, 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 com uma lágrima, perdi, e nunca mais te esqueci. Já não tenho alegria, meu coração chora por ti, sofro da noite, do dia, tenho saudades de ti. Quando depois de ir embora, uma lágrima me fez sofrer, meu coração chora, mais uma vez, por não te ver. Desde o dia em que não parei de pensar em ti, por favor, vem para mim. Tenho saudades de ti, quando depois de ir embora, uma lágrima me fez sofrer, meu coração chora, mais uma vez, por não te ver. Já não tenho alegria, meu coração chora por ti. Quando depois de ir embora, uma lágrima me fez sofrer, meu coração chora, mais uma vez, por não te ver. Tchau. Tchau. Tchau.